Fala pessoal que curte meu canal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, já peço que já deixe o like aqui Se inscrevam no canal que a gente tem uma meta de 20 mil inscritos A gente não sabe como, mas eu sei que todo mundo, mano Todo mundo da família Nunes vai ajudar, então se inscreve aí E mano, é nóis, velho, é nóis, então comenta um vídeo que tu queira aí E se tu quer aprender a fazer algum outro tipo de coisa Comenta aqui que o Rafael ajuda, né mano? Afinal tem alguma certa experiência aqui no Baixobedos Enfim, deixou teu like, se inscreveu no canal, então bora pra mais um vídeo Como vocês puderam ler aí, a gente vai... A gente não, né mano? Eu vou ensinar a fazer thumbnail pelo telefone Então só pra vocês entenderem, eu vou começar a gravar exatamente em 3, 2, 1 E eu estou gravando a minha tela nesse exato momento E eu vou mostrar pra vocês Eu vou chegar aqui ó, pro ladinho e vou botar a tela Gente, tem esses dois aplicativos aqui ó Ou melhor, são 4 aplicativos Esses 4 aqui que eu estou circulando Adobe Photoshop Mix Adobe Photoshop Stack Adobe Photoshop... Photoshop não né Photoshop Express E Adobe Photoshop Lightroom Primeiro eu tenho que dizer pra vocês aqui ó Bonitamente Que eu uso Adobe Photoshop Mix Que é pra fazer recorte Por exemplo, eu tiro uma foto agora E faço o recorte meu pra botar na thumbnail Por exemplo aqui ó Eu não vou recortar, obviamente, senão vai demorar muito Mas eu já recortei Essa imagem aqui da Rox Olha como é que era gente Deixa eu ver se eu dá pra voltar tudo aqui ó Só pra vocês entenderem Eu já cortei tá Vocês vão vir aqui em cortar E ó Seleção inteligente e adicionar ó Eu tirei tudo isso em volta ó Pra vocês entenderem Eu botei tudo de volta ó Eu recortei tudo Tem a função inteligente aqui que vocês vão ver Se eu botar ó Remover Ou melhor, se eu botar adicionar e selecionar só eu ali ó Tá, entendi Pera aí, tem que tá tudo Beleza, agora eu boto Seleção inteligente Adicionar Remover Eu removo tudo que tem a volta ó Pra vocês entenderem mais ou menos Olha como é que funciona Ó Daí é óbvio que depois eu vou ter que adicionar manualmente Mas enfim Esse é o primeiro aplicativo Que é o Adobe Photoshop Mix O segundo aplicativo agora, mano Vai ser o Adobe Stack Que é nada mais e nada menos Que a gente pega imagens PNG Por exemplo, se eu quero um raio Eu vou procurar um raio PNG Aqui eu já deixei tudo pronto Mas eu vou mostrar passo a passo como é que eu fiz Ó São várias camadas de imagem aqui do ladinho Eu vou voltar uma por uma Pra começar do zero pra vocês Ó Eu vou adicionar aqui ó Da minha galeria que eu já deixei salvo Ó, vocês podem ver que eu tenho uma pasta só de PNG pra edição Várias imagens PNG, palavras Só pra edição Eu recortei aquela imagem Eu já vou botar aqui pra vocês entenderem Como é que eu faço Ó gente, eu boto aqui mais ou menos na proporção do YouTube Que é esse quadradinho Mais ou menos assim Pra vocês entenderem ó Daí eu quero um fundo verde Eu vou botar na internet Wallpaper verde limão Sei lá mano, mais ou menos isso Wallpaper verde limão Wallpaper rosa Ou pode usar também background O pessoal usa bastante em inglês Pra achar É background Color solid E bota a cor que tu quer Tipo Color solid blue Que é tipo Uma cor sólida azul É mais ou menos isso Daí eu fiz isso aqui ó Mas meu Deus Rafael Você está tampando você na thumbnail Não mano Daí eu puxo aqui a camada para baixo E ó Já tá nascendo mano Viu como é que é mais ou menos Eu peguei a mesma coisa ó Eu vou mostrar pra vocês aqui ó Downloads, downloads Cadê? Eu baixei a imagem Que eu quero Eu estou fazendo um vídeo da Rocks Vocês provavelmente já viram esse vídeo Eu ainda não postei Eu já postei Então tá no canal A thumbnail que eu fiz aqui no vídeo Por exemplo Eu quero copiar só o energético do gamer Eu vou fazer aquilo no aplicativo do Adobe Photoshop Mix Que é o de recortar Eu quero recortar só as letras Eu fiz isso E está aqui ó Eu peguei só as letras de lá Pra vocês entenderem Daí pra deixar a letra mais forte Eu acho que a letra tá mais fraquinha Eu vou pegar Clicar em cima Duplicar a camada Vou fazer de novo até eu achar que tá bom E pode ver que as letras ficaram mais fortes Ficou um tom mais legal Mas eu acho que ainda falta uma coisa Talvez uma seta apontando Eu vou lá Pra mim as imagens PNG Que eu deixo salva Vocês podem salvar imagens que vocês quiserem Corações PNG Mas sempre tem que ser PNG Que é aquele fundo transparente né Ou vocês vão lá e recortam Mas eu prefiro achar a maioria das coisas Porque ficar recortando não é legal Eu quero uma seta vermelha Mano Eu vou pegar essa seta vermelha Vou girar E eu quero essa seta apontando daqui pra cá Bonitamente Um pouquinho menor Aqui Mas eu acho que o meu fundo tá muito verde Eu quero Eu uso bastante Aquelas linhas Sabe Eu vou botar ali Se chama vetor Pessoal Se vocês estão procurando uma linha Daquela se chama vetor Vamos lá Eu deixo o salvo aqui embaixo Pra vocês entenderem Essa linha aqui ó É vetor Ó Escrita Sofia É inscrita ali Um salve pra Sofia Já que ela mandou mensagem Bem na hora do vídeo Eu vou botar mais ou menos aqui ó Daí você fala Rafael Mas tá aí em cima Você pega essa camada Arrasta até O final Ó Eu só não posso deixar aqui Porque senão vai ficar atrás Da imagem verde Eu boto pra cá ó Mas Rafael Essa cor fica muito feia O que que tu vai fazer Eu clico Boto modo de mesclagem Escolha a cor melhor Que pra mim mano Ó Eu posso deixar a rosa mais fraca Eu não quero Posso deixar uma diferença de luz Essa ficaria legal também Mas eu quero essa aqui ó Luminosidade Ó Já melhorou Eu vou salvar Eu quero assim mano Exatamente como tá Eu vou aqui em cima Na setinha pra cima Salvar na galeria Tá salvo mano Vamos pro próximo passo Eu vou abrir agora O Adobe Lightroom Que é esse aqui ó Adobe Photoshop Lightroom Que é aqui que eu vou mexer Com a cor mano Só pra vocês entenderem Ó Essa é a foto que eu salvei Olha a diferença Que ela vai ficar agora Eu vou soltar Com a edição Que eu já fiz Vocês viram a diferença Olha só Tá Ali tá meio morto né mano A cor tá meio morto Eu botei Vida na cor Vamos voltar Só pra vocês entenderem Como é que eu fiz Essa edição aqui ó Vamos começar do zero Eu vou pegar aqui A minha pasta de arquivos Que eu acabei de editar Essa imagem pra vocês ó Será que foi? Será que não foi? Será que foi a mesma? Vamos lá de tentar de novo mano Vamos carregar de novo a imagem Uma tem que sair mano Eu acho que é essa aqui Que a gente editou agora ó É essa Vocês podem ver ó O que que eu vou fazer Eu vou vir aqui em cor Eu vou botar em misto Que tem várias cores ó Vermelho, laranja Enfim Vamos mexer aqui ó Vocês vão ver que vai mudar Bastante a minha boca O vermelho ali ó Daí vocês vão fazer Conforme o gosto de vocês Eu não posso dar muito pitaco aqui Porque gosto é gosto Eu gosto de cores vibrantes mano Eu gosto de uma cor assim Que ó A diferença já mano Daí eu quero o meu verde Mais verde ó Vamos ver Ó Um verde mais verde Tá ligado ó Um verde mais forte Talvez E aqui um pouco mais escuro Vamos lá mano Até a gente conseguir Encaixar bonitamente Olha só Posso deixar rosa Olha Eu posso deixar azul Mas o negócio é roxo E é mais ou menos Isso que eu vou fazendo ó Olha a diferença mano Que eu fiz agora Pra vocês verem Eu clico em cima Olha a diferença absurda Que tá aparecendo aqui do lado Vocês entenderam Porque é importante Mexer com a cor No Adobe Lightroom Daí vocês vão deixando Do jeito que vocês querem Mas ainda não acabou Eu vou salvar Pra vocês entenderem Salvei E agora a gente vai pro último aplicativo Que talvez mano Não precise Talvez não precise Vai de cada um Se tu conseguir editar direitinho Igual eu acabei de fazer Pela Adobe Lightroom Tá ótimo Mas eu gosto de dar um pouco mais De deixar vivado aqui ó Vamos lá Sai daqui Essas mensagens É chata Ó A última imagem Que eu fiz foi essa aqui Que eu não editei ainda ó E o Guilherme tá enchendo o saco de novo O que que eu vou fazer Eu vou vir em Nas cores que eu quero Eu quero deixar ó Eu quero ressaltar um pouco Ó a diferença mano Mas eu gosto de dar um tom mais sonho Assim ó Então eu deixo mais Ó Vocês viram a diferença? E é só clicar aqui E salvar na galeria Tá pronta a thumbnail de vocês Gente sério É muito fácil de editar Quer dizer Eu tenho uma prática né mano Mas era isso então E eu vou interromper aqui Eu só tenho que achar Deu Acabou mano Já acabei de gravar aqui Bonitamente Eu quero dizer uma coisa pra vocês Gente Primeiramente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Ensinando como criar Capas Thumbnails do Youtube No celular mano E enfim Se tu quer que eu mostre Um aplicativo só Rápido Rápido não né Só o aplicativo Separado ali Vocês comentem aqui embaixo O meu intuito É gravar vídeos Enquanto a gente tá de quarentena Pra ajudar vocês Seja com dicas de como ganhar dinheiro Monetizar o canal Enfim Editar a capa Eu quero ajudar vocês Bonitamente Enfim Então deixa teu like Se inscreve no canal Valeu Falou E até E até E até E aí E aí Obrigado.